O processo de construção de uma nova UBS para o bairro da Rasa é algo que vem se arrastando desde 2012. Depois de quase perder o dinheiro, a Prefeitura fez um novo projeto e a verba foi liberada em duas parcelas. A primeira, no valor de 81 mil reais, foi utilizada para colocação de gabarito, confecção de placas de identificação da obra, instalação de barracão, colocação de tapumes e início de abertura de valas de identificação. Desde então, nada mais foi feito no local. No dia 14 de dezembro de 2012, houve então uma justificativa por parte da Secretaria de Saúde exatamente para que não zerasse todo aquele processo. Então, com essa justificativa, o Ministério de Saúde deu oportunidade à Ponte Nova de novo, de fazer um novo projeto. Então, a Secretaria de Planejamento, eles entraram com um novo projeto que ficou abaixo. Foi onde nós conseguimos, então, o recurso. Desde janeiro deste ano, as obras de construção da UBS do bairro da Rasa estão paralisadas. O motivo seria a demora no repasse do governo federal da segunda parcela do investimento, que seria no valor de 286 mil reais. De acordo com a Prefeitura Municipal de Ponte Nova, este valor já está na conta do município e, em breve, as obras serão retomadas. A UBS do bairro da Rasa será do tipo 1 e a expectativa é de que sejam atendidas 2.400 pessoas. O valor total da obra é de 409 mil reais. A UBS será construída na área central do bairro e contará com uma equipe de saúde da família, composta por um médico, um enfermeiro, um técnico em enfermagem e agentes comunitários de saúde. Atualmente, a Unidade Básica de Saúde funciona em local alugado pela Prefeitura, num outro ponto do bairro. Como o prazo para a construção é de 240 dias, a vereadora disse que vai ficar de olho. Então, agora, chegou, o dinheiro já está realmente em conta. O prefeito Guto Malto falou comigo que dentro de uns 10, 15 dias a obra vai ser retomada. Esses 10, 15 dias já está até contando. Ontem, inclusive, o secretário de Saúde do Estado de Minas Gerais estava aqui. O Guto anunciou para ele também, olha o dinheiro da UBS, a Rasa já está na conta, então nós vamos retomar. Enquanto as obras não são retomadas, os dois cavalos tomam conta do local e garantem a capina do terreno.